E aí, Zaguinha, estamos de volta com nosso amigo Cassulinha nos teclados e é claro que nós vamos receber em grande estilo essa bonitinha que embora tenha apenas 18 anos de idade completa 50 anos de carreira, contabilizando 45 peças, 32 novelas, tem um outro número aí, 9 longa-metragens, é isso? Muito bem. Ela cada vez mais elegante, sempre linda, olha que coisa boa, Françoise Forton. Savasho aí. Obrigado por ter vindo. Obrigada você também. Ótimo, vou te rever. É bom te rever sempre. Obrigado, querida. Françoise, é inacreditável, mas você completa 5 décadas de estrada, atuando. E para comemorar, vamos dizer, eu tenho uma baita montagem, a semana passada eu estava lendo do Um Amor de Vinil, eu li no Estadão, inclusive, deve ter lido também, né? Eu queria que você contasse para a gente, claro, vão ter o VT que vai ilustrar e depois você fala. Roda. De que se trata esse texto? Olha, esse texto é um texto do Flávio Marinho. Ô, craque de bola. É, e a gente fala da memória, fala do humano, fala dos sentimentos, né? No caso da Amanda, minha personagem, a gente brinca com a falta da memória, porque a personagem foi uma atriz de musicais e ela resolveu deixar os musicais porque decorar texto, marcação, letra de música, coreografia e tal, era muito para ela, ela esquecia tudo. Tá. Então a gente brinca com isso. Ela resolve abrir uma loja de vinil. Ah, isso tá. Por isso o Amor de Vinil. E ela contrata, então, uma pessoa, que é o Martinho, que quem faz é o Marco Gerrard, que toca violão e tudo. E essa loja, essa loja de vinil, tem então o Martinho, que quando chega alguém para procurar um vinil e ela não lembra, ele toca um trecho da música. E aí ela lembra da canção, então entrega o disco, enfim. E um dos clientes assíduos é o Maurício, que quem faz é o Maurício Badu. E aí daí começa, vamos dizer, as aversas, mas começa a aparecer uma história de amor. Você sabe onde fica o Teatro Fê Comércio? Na rua Doutor Plínio Barreto, 285, aqui pertinho, na Bela Vista. Sexta, 21h30, sábado, 21h e domingo, às 17h. Vou repetir, um amor de vinil, encartado no Teatro Fê Comércio, que fica na rua Doutor Plínio Barreto, número 285, na Bela Vista. Sexta, 21h30, sábado, 21h e domingo, às 17h. Bom, eu queria falar com você de alguns trabalhos seus. Alguns que eu anotei aqui, porque eu não quero também... Claro, os que me impressionaram mais. A TT, por exemplo, eu me lembro do Estúpido Pupido. Gostava muito dela. E você, sei lá, assim como ela, ao longo desse tempo todo que você tem de carreira... Você se preocupa com as medidas? Você lembra? Lembro. Nossa, o grande desafio de Miss. E vou te contar uma coisa. Quando me chamaram para fazer... Aqui, a TT. Ah, isso é quando ela está falando, Maria Della Costa. Essa maravilha, que ficamos amigas. Ela era um tesouro. E você sabe que eu, Françoise, como atriz, eu era muito menina. Quando me chamaram para fazer, primeiro eu disse assim, não posso fazer esse personagem, não, porque eu não tenho as medidas de Miss. Olha só. E aí, Ricardo Blatt, o diretor, falaram assim, que isso? Nós estamos fazendo televisão, não tem problema. E essa cena é exatamente isso. Será que eu tenho todas as medidas? Quadril, busto? Me lembro disso. Eu, a minha, me lembro disso. E a minha preocupação, Mônica, eu digo francamente com você, é a saúde. Eu acho que a gente... Eu aprendi na vida que a gente... É essencial que a gente se cuide, né? A gente consiga ter uma vida saudável, portanto, manter um peso mais ou menos por ali, se alimentar, uma reeducação, alimentar, para se prevenir das doenças e não ter que combatê-las. Isso. Então, é por aí que eu vou, então, no ensino muito. A medicina preventiva, que é hoje um must, né? É. Bom, a vigília mora a vida, porque era uma ex-milionária, eu curtia muito também. Então, falando dos personagens que mais me impressionaram, né? A Gigi, que confusão. Era o... Que confusão. A gente tem também. Ah, é? Tem roda, Tatá. Completamente falida. As melhores amigas da Pular. É. Mas impecável. Impecável, mas não tinha o que comer. Sim, mas olha, Chanel, não é? Aí era um depoimento, num momento dramático, e ela fazia de tudo uma grande piada, todo mundo ficava perplexo. E ela fazia coisas do tipo, fez um jantar, não tinha o que oferecer, ela não teve dúvida, catou uns pombos e cozinhou uns pombos com batatas. Era muito bom, era muito bom. Era uma personagem maravilhosa, Valsir Carrasco, um presentaço. Muito legal. Na sua opinião, Fasso, você acha que ainda tem mulher que rouba marido? Mulher que rouba marido, essa é boa. Não é? É boa. Porque eu acho que, pra acontecer isso, o casamento tem que estar fragilizado de alguma forma. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ninguém rouba ninguém. Eu sou casada há mais de cinco anos e assim, e a gente trabalha muito, a gente viaja muito, cada um pra um lado. e enfim, todas as relações de vida. Eu acho que pra acontecer isso, a mulher roubar, ou este fato acontecer, não a mulher roubar, mas este fato acontecer, é porque tem um buraco aí. Ai, logo para a Isópolis. Ai, logo para a Isópolis. Você fez Isolda, que era uma professora, né? De balé. A gente também tem aí, roda a Isolda, que a gente vai comentando em cima, eu sabe? Isolda. Essa pessoa... E ela é extremamente envolvida com o dilema e a dura realidade das alunas, né? É. Na vida real, você também curte, assim, ou disserta sobre os problemas ao seu redor? Sim, eu tenho essa preocupação. Aí eu faço Mônica Tarragô, que existe, que faz esse trabalho maravilhoso aqui em São Paulo, em Paraisópolis. E desse trabalho dela, do Paraisópolis, já saíram meninas indicadas até para o Bolshoi. É um trabalho fantástico que ela faz aqui em São Paulo. É muito interessante você conhecê-la, é maravilhosa. E eu faço essa personagem, que tem, eu faço um pouco a vida dela, né? E eu, tudo que eu faço, eu dou oficinas de teatro, eu dou oficinas de cinema, mas tudo que eu faço, sempre tenho uma necessidade minha de um percentual disso, ou que me procura ser voltada para o social. Ou se a pessoa não tem condição, ou se eu consigo mostrar esse trabalho, ou se eu consigo usar, utilizar no bom sentido, o talento que tem ao redor, né? Então agora a gente vai, eu vou começar, agora em janeiro eu vou fazer uma oficina no Rio, e aí em março eu começo outro curso livre. E já tem ex-alunos trazendo pessoas com essa necessidade. Então eu acho isso importante, porque a arte educa, tira da rua, né? A arte refaz o indivíduo, eu acredito nisso. Olha, esse seguramente é um dos ofícios mais lindos, que é o da comunicação. Eu sempre falo, esse é um clichêzão meu, que nós que trabalham em comunicação, temos dois comprometimentos. O primeiro de todos é com a cultura nacional, e o segundo com o social. São dois vetores. Se você conseguiu transformar esses dois num só, você é uma mulher realizada. Aliás, nesses anos de carreira eu sei que você já se realizou, mas há alguma coisa que você gostaria de fazer que ainda não fez? Olha, é difícil te dizer isso. Mas eu acho, assim, eu tenho tido oportunidade, principalmente nesses últimos anos, assim, eu acabei de fazer um trabalho ano passado para a Fox, que é um seriado de humor, fazendo, experimentando uma coisa completamente diferente. Acabei de fazer um filme, um longa agora também, uma participação, em que eu fazia uma, meio que uma vilã também com um universo completamente diferente no coração cowboy. Então, o que eu estou querendo sempre mais é abrir esse leque. Eu fiz direção de cinema, eu sou formada em cinema. É abrir esse leque. Teatro, cinema, televisão e estudar. Eu acho que estudar é o meu ponto mais importante. Eu adoro o desafio. Quanto mais a gente estuda, menos sabe. Menos sabe. Esse é o grande barato. E daí o amor de vinil. E quero aproveitar para te dizer que a gente, em janeiro, vai fazer São José dos Campos. No dia 13 até o dia 29, sou pago para isso. No dia 13 até o dia 29, você vai estar no Teatro Colinas e São José dos Campos. Isso. E aqui, o amor de vinil, que está em cartaz no Teatro Seu Comércio, que fica na rua Doutor Príncipe Barreto 285, aqui na Bela Vista, sexta 21h30, sábado 21h e domingo às 17h. Queria muito que você fosse, queria muito que vocês fossem todos. Fim de semana dá para ir, meio que não dá. Vem cá, se emocionar com a gente. Obrigado, professora Doutor, e te revê, querida. Também. Um beijo para você. Muito sucesso, meu amor. Obrigado, querida. Obrigada.